As pessoas às vezes me perguntam assim, Zana, qual é a melhor madeira? Qual é o melhor galho para fazer o macramê? E eu respondo, sabe o quê? O que está perto de você. Aquele que é fácil de você encontrar. Eu, por exemplo, eu saio para caminhar de manhã e eu acho alguns galhos, porque aqui na minha região tem muita árvore. E o que acontece? Nessa época, por exemplo, essa época do ano, no inverno, é a época da poda. Eles estão podando as árvores, a prefeitura vem e poda, ou os condomínios, né? Sempre tem um jardineiro podando as árvores e os galhos ficam pelo chão. Eu passo na caminhada, já fico enlouquecida com aquele monte de galho e alguns eu levo para casa. Levo para casa, deixo lá secando e depois eu vou tratar o galho. Mas você não precisa se preocupar se você não tiver acesso a galho. Se você não tem condição de arrumar galhos. Não tem problema. Existe um outro tipo de base que são as madeiras que você compra numa madeireira. Você pode ir numa madeireira e você pode comprar ripinhas. São bastões de madeira. São bastões de madeira. Em alguns lugares, você encontra como madeirinha para gaiola, puleiro, sabe? São aqueles bastõezinhos de madeira. Então você encontra em várias espessuras, vários diâmetros até. Então você encontra bastõezinhos fininhos, bastões mais largos, mais grossinhos. E aí você pode comprar na madeireira. A madeireira vende esse bastãozinho em tamanho grande. Às vezes você chega lá, tem 1,20m, 1,40m, a varinha toda. Você pode pedir para eles cortarem. Olha, corta em pedacinhos de 50cm para mim. Corta em pedacinhos de 20cm. Ou você leva para casa e você mesma corta. Mas você vai ter vários tipos de base para você sem você precisar ter galhos de árvore exatamente. Um galho natural. E aí assim, voltando para que tipo de galho seria o ideal? Aquele galho que não está ressecado demais, que não vai quebrar à toa. Às vezes a gente acha um gravetinho que está assim, quebradiço. Se você botar um peso ali, ele vai quebrar. Então às vezes você tem que ter esse cuidado de observar essa base que você está escolhendo para ver se ela não vai quebrar à toa. Porque às vezes você vai colocar ali todo o seu trabalho, colocar todas as linhas. Já pensou? Aí o galho quebra no meio do caminho. Aí é triste, porque aí o seu trabalho vai ficar ali perdido. Então essas coisas você tem que observar.